Não vá dizer que é caia, não vá dizer que é caia Não seja tão sincera pra eu não correr o risco de ter que perdoar Você contra a pessoa Você quase inocente, é sobre uma mensagem que acabei de ler no seu celular O perfil tá estranho, sem nome, sem foto, será que você pode me explicar? Tem mensagem de amor, boa noite, neném quer saber de você E como foi seu dia Quanto até três pra você me responder, o que significa isso? Não vá dizer que é caia Não vá dizer que é caia Não vá dizer que é caia Não seja tão sincera pra eu não correr o risco de ter que perdoar Você contra a pessoa Não vá dizer que é caia Não seja tão sincera pra eu não correr o risco de ter que perdoar Você contra a pessoa Só não vá dizer que é caia Tem mensagem de amor, boa noite, neném quer saber de você E como foi seu dia E como foi seu dia Não vá dizer que é caia Não vá dizer que é caia Não vá dizer que é caia Não seja tão sincera pra eu não correr o risco de ter que perdoar Você contra a pessoa Não vá dizer que é caia 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 Essa noite eu notei que levantava Da cama andava pela casa enquanto chorava Aposto que o motivo era a gente E eu tenho andado meio desligado Eu sei que nem aquele cafuné não há mais Nem é claro, mas na cor do seu cabelo Você que sente falta daquele rolê no shopping E de andar de mãos dadas, lembra? E na arada contra em frente ao provador Com paciência eu esperava Pra provar o seu vestido e te dizer Você tá linda Pois é, sou hoje Caio a ficha Que ontem foi dia seis Que fizeram dez anos que te vi Pela primeira vez Eu esqueci Desculpa Eu não lembrei Mais uma vez Mais tarde pra frente A tarde quando eu chegar Faço questão de saber Como for seu dia Daqui pra frente Vou deixar o futebol Vou deixar o futebol Quer saber que os meus amigos já troquei O beijo que toque na vela Daqui pra frente Daqui pra frente Daqui pra frente A tarde quando eu chegar Faço questão de saber Não, como for seu dia Não, como foi seu dia Daqui pra frente Vou deixar o futebol Quer saber que os meus amigos já troquei O beijo que toque na vela Manda-te pra frente Depois que a gente se separou Aqui em casa tudo mudou Sabem o nosso cachorro tá tão diferente Que até a comida ele recusou Tá tão triste Eu vou seguir os conselhos do veterinário Que disse que o problema pode ser saudade Não vou comprar remédio, vou te perdoar Fica mais enquanto se você voltar E o nome do nosso cachorro Pra que ele volte a comer Latir, andar e correr Volta, amada Eu te perdoa, amada Só em nome do nosso cachorro Pra que ele volte a comer Latir, andar e correr Volta, amada Eu te perdoa, amada Eu vou seguir os conselhos do veterinário Que disse que o problema pode ser saudade Não vou comprar remédio, vou te perdoar Fica mais enquanto se você voltar Fica mais enquanto se você voltar Latir, andar e correr, volta Amanda, eu te perdoa Amanda Se essa saudade que eu tô sentindo agora, não fosse uma dose, não caberia em qualquer barrio Se eu transformasse essa saudade em distância, daria pra dar uma volta em todo o estado do Amazônia E sobraria alguns quilômetros pra ir até você, até você E esse é o tipo de saudade que não deixa você parar de beber Do tipo que te faz encher a cara e até cair na rua Se fecha o boteco você vai pra um bar na esquina, se ninguém lá te atender Você insiste em amanhecer, em uma lojinha de conveniência 24 horas Em qualquer posto de gasolina E se eu transformasse essa saudade em distância, daria pra dar uma volta em todo o estado do Amazônia E sobraria alguns quilômetros pra ir até você, até você E esse é o tipo de saudade que não deixa você parar de beber Do tipo que te faz encher a cara e até cair na rua Se fecha o boteco você vai pra um bar na esquina, se ninguém lá te atender Você insiste em amanhecer, em uma lojinha de conveniência 24 horas Em qualquer posto de gasolina Final de semana já começa a imaginar Sair com a galera, a paquera vai rolar Beijar um gatinho, tomar chopp gelado Dançar coladinho, um pancadão bem animado Final de semana já começa a imaginar Sair com a galera, a paquera vai rolar Beijar um gatinho, tomar chopp gelado Dançar coladinho, um pancadão bem animado Final de semana já começa a imaginar Sair com a galera, a paquera vai rolar Beijar um gatinho, tomar chopp gelado Dançar coladinho, um pancadão bem animado O pessoal se ligou, não tem mole não Quer curtir um pancadão, se liga na sensação Aumenta o som aí, deixa o pancadão rolar Rosa linda, chegou pra galera agitar Aumenta o som aí, deixa o pancadão rolar Rosa linda, chegou pra galera agitar Oh, 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 oh Venha dançar com a rosa linda que esse pancadão é show Oh, 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 oh Venha dançar com a rosa linda que esse pancadão é show O pessoal se ligou, não tem mole não Quer curtir um pancadão, se liga na sensação Aumenta o som aí, deixa o pancadão rolar Rosa linda, chegou pra galera agitar Aumenta o som aí, deixa o pancadão rolar Rosa linda, chegou pra galera agitar Oh, 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 oh Venha dançar com a rosa linda que esse pancadão é show Oh, 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 oh Venha dançar com a rosa linda que esse pancadão é show Oh, 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 oh Oh!